Olá, pessoas! Eu sou a Loury Moura e hoje nós vamos falar de cosplay. Muitas pessoas me perguntam, nossa, mas é você mesmo que faz suas fantasias? Sim, sou eu. Tem algumas coisas que eu corro pra ir no pessoal, que eu tô com muita preguiça de fazer, já tô ali, né, tá pronto. Mas a maioria dos meus cosplays sou eu mesma que faço, o que dá um trabalho da cara alebo. E tem muita gente por aí que quer aprender a costurar. Não é complicado. A costura em si não é complicado. O maior problema é mal. Por isso, eu vou te dar algumas dicas de como você me ia lá, ai, né? Em costura. Quando eu aprendi a costurar, a primeira peça que eu fiz já foi pro meu primeiro cosplay. Eu adaptei, porque eu já sabia meio que fazer uma costurinha à mão. Então, eu peguei uma regatinha e transformei ela num coletinho. Coletinho, porque não abria. Era só botãozinho costurado, uma aberturazinha pra falar que era um coletinho. Então, muitas coisas de cosplay você pode pegar numa coisa que já existe. Por exemplo, a C-Viper. A C-Viper tem uma calça preta, paletó preto e uma camisa branca. Só que você fala, ai, Loury Moura, é uma camisa, pá... Meu, compre uma camisa pronta e adapta o negócio. Adapta na costura na mão mesmo. Corta a peça, cola com cola quente. Você pode costurar, você pode usar cola quente, você pode usar cola de tecido, você pode usar fita crepe. Meu, tem infinidade de alfinetes de segurança. Tem uma infinidade de coisas. Mas o que eu digo pra você é, de começo, pega peças que já existem e adaptando pra vocês. Aperta, faz ajuste, adaptando ao seu gosto. Vai num brechó, cavuca lá. Muitas das vezes você consegue encontrar, às vezes, o papel inteiro pronto. Só precisa fazer um ajuste aqui, um ajuste ali e você vai ser feliz. Mas, se você gosta de desafios... É hora do duelo! Você pega uma revistinha aí que vende na banca, que vem já com os moldezinhos prontos. Pega o moldezinho pronto, eles sempre explicam tudo, de cima pra baixo, como é que você faz, com que tecido você usa. E costura. Ai, mas eu não tenho máquina de costura. Meu, costura a mão, cara. Ai, mas eu não sei costurar. Tem historial na internet. Não pode ter medo. A maioria das pessoas que vão começar a costurar, independente se é a mão, se é a máquina, elas têm medo da costura. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Aí você me fala, ai, mas costura a mão dá muito trabalho, demora demais, meu amor. Pelo amor de Deus, que ela não tem 15 dias pra fazer um negocinho. Eu quero fazer super rápido. Então, você vai pegar uma máquina. Tem muitas máquinas que são pra iniciantes. Tem cursos de costura. Eu nunca fiz curso de costura, porque minha mãe sabia costurar. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Então, ela foi uma bela de uma professora. É, foi. Sempre teve muita paciência pra me ensinar tudo que, né, eu precisava aprender pra costurar. Então, eu fui descobrindo como fazer molde, como dobrar, como fazer um negocinho a mais, uma pence, uma coisinha a mais com o tempo. Eu fui pegando coisa pronta. Fui tirando molde de peças minhas que já existem dentro do meu armário. Na verdade, eu faço isso até hoje. Por exemplo, se eu tenho um vestido que super cabe pra uma personagem X, eu vou lá e tiro o molde dele. Se eu preciso de uma calça, eu tenho uma calça que é boa pra isso, eu vou lá e tiro o molde da calça no outro tecido. É só ir prestando atenção com qual é o tipo de material pra não pegar, por exemplo, eu tenho uma calça jeans com elastano, gosto pra caramba dela, quero fazer um molde dela. E aí eu vou lá e pego colino sem elastano. Não vai entrar. Então, é você prestar atenção pra você perder o medo da máquina de costura. Se não for uma coisa que fica muito grudada no teu corpo, às vezes você pode dar um gato e fazer com cola quente ou com cola. Ai meu Deus! Sem problema nenhum. Pode usar fita dupla face pra fazer uma capa inteira, por exemplo. E ser feliz. Por que não? É uma peça que você fez. Você tava precisando naquele momento, se funcionar, a colega vai. Vai filhão! Sem problema nenhum. Já vi gente que grampeou coisas, já vi gente que fechava as coisas tudo no alfinete de costura e ninguém nunca descobriu. Que merda, hein? Sabia não? Então, é você perder o medo de botar uma mãozinha na massa. E estudar um pouquinho também. Não precisa muito não, mas estudar um pouquinho. Então tenha sempre em mente, quando você for começar a costurar em adaptação de peças, você pode usar outro tipo de coisa sem ser costura. E presta atenção no teu armário. Gente, o céu é o limite. E se você usou essa diquinha rápida pra fazer a sua peça, deixa eu saber, pô! Né? Põe lá a hashtag Nimura nas redes sociais que eu vou lá dar uma olhada. Vou lá curiar vocês, que eu adoro curiar vocês. Também coloca aqui na descrição o que é que você quer saber sobre costura à mão, sobre costura à máquina, sobre diversas técnicas de costura. Tô aqui pra isso, gente. Então, se inscreve no canal, dá aquele like. Show! E um beijo. E tchau! Tchau!